É isso aí galera, beleza? Tamo aqui na Queda Livre, Escola de Paraquedismo Eu sou Maurício Graik, instrutor Tô buscando aqui uma garota doida de uma Beatriz, vamos ver se aqui tem um rapaz Eu tô buscando aqui, é Beatriz Você conhece? Rapaz, eu canto não, viu? Ouviu falar? É A senhora conhece, né? Tô Tcharam, e aí Beatriz, beleza? Por enquanto tá beleza Por enquanto tá tudo legal, né? Aguando abrir a porta do avião, meu Deus Não, vai continuar a beleza Isso aí, ainda bem que você tá calmo Alguém tem que tá calmo de nós dois, né? Tá calmo, não tem que tá calmo Não, eu tô calmo Beleza Mas sua mãe, sua mãe parece que tá um pouco nervosa? Ela tá um pouco nervosa Tá um pouco apreensível, né? Faz assim com a mão, deixa eu ver A senhora parece que tá tremendo, o que é isso? Não, mas isso é um álcool, não é... O que? Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei E aí E aí E aí Você não vai voltar com ele Não, mas eu vou voltar com a frente Eu vou voltar com ele 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 Vai ter que vir Vai ter Isso aí, vem na queda livre Vem se divertir Tá, beijo pra todo mundo Eu vou voltar com ele Eu vou voltar com ele